Não é, mas ele não vai governar. Não é, mas ele não vai. Não é, mas ele não vai governar. 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 Não vai governar. Não vai governar. Não vai governar. Não, não vai governar. 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 eu preciso que você mostre a ideia, tipo olha, eu quero montar uma empresa né, qual é que eu vou colocar aqui ó, ideias deixa eu ver se eu tenho aqui ideias de empresa de perfume aí você vai falar assim que é uma empresa de perfume que você vai montar beleza aí você vai chegar pra mim montar ou nos slides ou no PowerPoint ou que seja no Word ou algo assim você vai falar, fala, olha Vânia eu vou montar uma ideia, uma empresa de perfumes aí você vai colocar fotos desse jeito aí, ó, tá vendo? olha, eu vou vai ter várias fragrâncias eu vou, eu quero colocar ele tamanho desse aí, ó, que vai ser 20ml 50ml é, aí ó, os produtos vão ser assim, aí vai ter a linha masculina lá, tá vendo? Desse jeito assim é, se a gente for montar uma loja física, eu gostaria que fosse mais ou menos desse layout, entendeu? aí é as ideias desse jeito aí dentro, olha que você vai mostrando aqui os produtos vamos falar assim você vai mostrando isso aqui, ó você vai colocando, ó vai ter um produto desse tipo e você vai colocando assim, ó você vai colocar a missão visão e valores da empresa aqui que é a missão que a gente aprendeu lá no início, né? a missão isso aí você vai pôr você vai primeiro você vai colocar fazer um logo do nome da empresa, né? é, o logo é o nome dele igual o boticário o boticário não tem assim, ó isso você vai me passar a ideia do que que é isso você vai falar, ó a empresa o nome dela é vamos falar boticário né? boticário aí você vai falar a missão, visão e valores dela aí você vai mostrar quais os produtos que você quer vender ou serviços, né? não sei quais os produtos que é como que você vai me mostrar? pelas imagens como eu te mostrei aí ó seria parecido com esses aqui né? e aí depois disso aí você vai me mostrar assim, ó porque aí eu não vou te pedir planos de negócio nem nada não vou te pedir do controle também não depois do RH também não aí já vai pro financeiro aí você vai me mostrar a estratégia de como que você vai vender esse perfume então como que vai ser a estratégia comercial dela aí você já vem aqui no script que é esse aqui, ó aí você vem desse jeito aqui você pode colocar bonitinho, né? porque do jeito que eu escrevi é só pra vocês saberem, né? mas aí você vai colocar pra mim olha eu vou ter equipes internas que vão atender lá naquela loja igual não tinha loja lá um layout igual com os treinos então pessoas ali dentro no palcão elas vão atender assim, assim, assim igual pessoas que entraram ali na loja a pessoa que tá ali na frente ela vai até o cliente vai se recepcionar ela você pode escrever desse jeito vai recepcionar ela como um bom dia boa tarde perguntar qual que é a necessidade dela perguntar o que ela precisa você vai falar isso o atendimento telefônico você vai fazer como se fosse uma conversa de alguém ligando pra sua empresa aí você vai que dia que você vai atender bom dia sou o Maurício em que posso te ajudar aqui falo o nome da empresa, né? falo o nome da empresa bom dia sou o Maurício em que posso te ajudar aí a pessoa vai falar uma conversa assim ah, eu queria um perfume feminino aí você vai dar uma conversa olha, eu tenho isso e isso de perfume tá beleza só isso que eu quero do telefone depois do WhatsApp você vai formular pra mim no WhatsApp uma sabe aquelas o WhatsApp Business aquelas mensagens automáticas você vai mandar aquilo pra mim você vai fazer uma mas bem incrementada sabe colocar lá somos a empresa tal trazemos perfumes com com aromas especiais sei lá, né? você vai você vai fazer aí do seu qual 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 que é o seu atendimento? você quer saber sobre os nossos produtos? dananã dar as opções beleza esse é as equipes internas, né? quem tá ali na loja como que vai vender esse produto aí agora as equipes externas e no caso no início vai ser você, né? como que você vai prospectar novos clientes? como que você vai procurar novos clientes pra vir até a sua loja ou você levar produtos pra ele? como é que você vai fazer? aí como você vai fazer? você vai me explicar as equipes alt-bud você vai me dar um exemplo de prospecção o que você pode fazer? a prospecção ela pode ser assim, ó igual por exemplo o perfume já não dá pra prospectar assim eu posso arrumar parceiros eu posso por exemplo assim, ó do perfume poderia dar um exemplo olha, então como o meu público são pessoas simples nada de valor muito agregado então eu posso oferecer esse meu perfume posso ir no cabeleireiro olha, se eu quer comprar esse perfume aqui e tal pra você vender com seus clientes posso fazer uma parceria com algum produto relacionado igual por exemplo posso fazer uma parceria com uma lingerie de falar olha, se eu quer fazer uma parceria junto comigo quando você vende o seu produto você já fazer uma venda casada junto com o meu perfume ou então dar de brinde ele sabe pode propor algo assim aí as necessidades dos clientes você vai me falar que necessidade tem uma pessoa de comprar um perfume qual que ela tem é uma pessoa que gosta de estar ali bem estilosa que é uma pessoa que usa perfume é uma pessoa que se preocupa com a aparência e você vai cada um você vai explicando isso entendeu prospeção você vai me falar uma ideia de como que você vai achar os clientes necessidade dos clientes você vai me achar qual que é a necessidade deles então por exemplo qual é a necessidade de eu colocar o perfume junto com a lingerie você fala olha eu propus a ideia da lingerie pela necessidade que o cliente quem vai comprar uma lingerie pra ficar mais bela ou algo assim ela também vai querer ter um perfume que acaba que se exalando que fica impactando entendeu então é isso que você vai me explicar você pode me explicar o que que é necessidade de já dar um exemplo mas eu não quero que só explique eu quero que você me dê um exemplo dessa empresa sua pode também sem problema aí a negociação por exemplo então eu tentei negociar então esse perfume com a lingerie como é que pode ser essa negociação você pode falar pra ela assim olha eu vou deixar esses esses perfumes com você como é nessa negociação como com você pode dar esse exemplo também mas eu quero um exemplo que você consiga vender ainda mais não só pro cliente final o que que é o cliente final é assim por exemplo eu tô com esse perfume eu já vim aqui e vendo pra você aí eu falo assim Maurício se você comprar esse grande e esse pequeno vou te dar x de desconto aí é uma negociação mas além dessa negociação eu quero que você me faça uma negociação por exemplo não você eu vender direto pra você mas eu pegar a Giovana que tem uma loja de roupa e ir lá e falar pra ela olha vamos fazer uma parceria eu deixo x pra você vender pros seus clientes entendeu eu vou conseguir vender em maior quantidade também objeções aí ela pode falar ah não mas o meu público não usa né ah não esse preço tá muito inacessível não aí você pode propor pra ela não por enquanto eu vou deixar pra você aí você só vai me pagar o que você vai vender eu te deixo 15 dias aí pra você vender isso é uma é uma eu tô sonando a objeção não tô então você vai me trazer algum exemplo desse tipo e o fechamento de vendas vamos falar então que ela aceitou deixar na loja dela eu vou falar olha então eu vou fazer um papelzinho aqui vou fazer tipo um pedido né pra que você me assine pra que eu deixe aí com você esse produto e dentro de 15 dias eu venho buscar tá e você é formalizar pode ou mais que uma um vai pegando o outro tem muita escola que não tem por exemplo aqui não tem então aí usa a necessidade é a necessidade do cliente é que ele por exemplo tem muitas pessoas ali as pessoas não tem onde comprar ficam bastante tempo dentro do recinto e aí você pode trazer aí não aí já vai ser a necessidade que você tá sanando é a necessidade da escola porque se é mas indiretamente você já tá o cliente final que ele vai comer tá aí eu conheço a necessidade de opção de a mais né aí nessa negociação eu vou negociar os termos o valor a quantidade se eu não aí é só aí é só como você tá fazendo na escola eu acho que são vamos supor que você tá com a gente aqui na escola você vai na frente vai na frente a gente Giovana tô vendo que você tem um grande número de alunos e muitos alunos já saem do trabalho e já vêm pra cá eu tô vendo que eles já vi porque eu já passei por isso muitas pessoas se tomam porque tá com o ponto eu queria fazer uma parceria com vocês eu montava uma chave aqui dela e eu consegui sanar isso daqui enquanto a partida eu te dou um percentual o que eu vim ter que eu faturar quando você tá usando nossos passos você não vai pagar nada você não vai pagar aluguel eu vou te pagar a energia que eu vou gastar vou pagar a água e enquanto a partida eu te dou um percentual de faturamento de 2,70 isso aí você põe essa negociação aí ela vai falar assim aí ela vai ah não aí ela vai dar uma competição e aí você já me dá essa competição aí você vai falar aí ela vai falar não fica muito pouco esse terceiro aí você pode sanar da gente não eu vou não eu vou usar as contas esse seria o que eu tô pensando vamos fazer o seguinte mas eu não 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 aí eu vou procurar essa com certeza vai ter essa opção aí eu vou fazer isso dar alguma opção ou então vou falar na hora vamos tentar se a gente ver que eu tô contando mais que isso no segundo mês a gente aumenta esse percentual é onde aí você vai falar senhora então tá então tá combinado vamos fazer um contrato né de que eu estou ciente de que eu tenho a despesa de água que eu vou te ajudar e o percentual que eu vou te pagar aí o trechamento é você formalizar tá formalizar se você combinou e não posso lembrar que você poderia falar que é o assunto de hoje você vai falar assim vou deixar você vai comentar que a gente já fala você poderia fazer senhora fazer uma pesquisa aí você vai fazer uma pesquisa não com a escola você vai fazer uma pesquisa com os alunos você pode fazer uma pesquisa de como os alunos estão aceitando se eles estão gostando que ele precisa melhorar né o que eles estão achando aí do produto do atendimento aí você pode fazer essa questão é isso é isso tá fácil agora você conseguiu compreender então o que quero mas primeiro como é que você vai me mostrar uma estratégia de venda sendo que você não vai me apresentar a empresa como é que eu vou saber se você tá usando uma estratégia correta sendo que eu não sei que produto que é e nem que empresa qual que é a sua missão que você quer com isso entendeu por isso que tem que mostrar qual que é senão fica meio que perdido aí a parte é isso A do Léo? O fluxo de caixa, vocês não estão fazendo? Com ele? Não, aí você pode falar pra ele já fazer um... Eu vou falar pra ele que ele pode fazer um fluxo de caixa. Um fluxo de caixa que ele está fazendo. Isso? Mas vocês podem perguntar pra ele, então, o que vocês querem que ele é presente? Pra ele. Porque já que você está fazendo já o fluxo de caixa, mas era a combinação disso. Ele fala como que é o fluxo de caixa e o Luiz aplica. Porque aí o Luiz está falando de Excel. Isso. É, ele pode colocar isso aí também. Porque a dele vai ser mais... A dele o foco é o fluxo de caixa. É pra você mostrar como que você vai gerir as entradas e saídas desse... Não, acho que não. Acho que não. Aí, agora, assim, ó. O que a gente tem que mostrar no administrativo? Porque, assim, como que você vai fazer essas entradas e saídas, né? Desse dinheiro que você está vendendo. Igual, por exemplo, vamos falar de uma chonete aqui. Como que você está fazendo de recebimentos, o que você compra de produto, matéria-prima pra fazer, né? Pra você entender se você está... Vamos falar nem que se for... Só empatando, mas se você está tendo lucro ou não. Essa é a intenção, né? Pra gente avaliar. Beleza? Tranquilésimo agora ou nada? Você está de férias? Por quê? Obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.